Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Júnior Alexandre e estou aqui para começar mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Tô aqui de bololô hoje. Faz tempo, mano. Eu era cachorro louco. Os farol todos quebrados na Juscelino. Vixe, pode crer. Mano, você é louco essas motinhas aqui, ó. Você brinca de andar no trânsito. Fala que eu tô sem buzina. A motinha do meu tio é meio amarrada, tá ligado? Meu tio anda de boa. Não é uma moto que estica as marchas bem, tá ligado? Até o final. E eu gosto de moto lisa, pai. Que vai até o talo. Vou amaciar essa daqui pro meu tio. É marcha, pai. Lembrando os velhos tempos. Essa moto não sai de giro, não, é? Fica dando umas cortadas feias. Uma darzinha aqui de 50 por hora. Motinha dessa daqui, galera. É muito mais fácil de andar no trânsito, velho. Eu acho que tem cara que se acha que pilota mais que os caras das motos grandes. No trânsito é fácil, né, pai? Trânsito é facinho. Vou ficar hoje, amanhã e depois de amanhã com essa motinha aqui. Resolver. Trabalhar. E resolver minhas coisas. Eu era cachorro louco, galera. Como eu falei no outro vídeo, mano. Eu... Trabalhei de motoboy, mano. E... Era eu e meu amigo Zé Ricardo. A gente era os cabos enrolados da firma, mano. Por isso que... Às vezes vocês acham que eu tô correndo demais nos vídeos. Derivado dessa época aí. Que a gente corria atrás de dinheiro. Mais um radarzinho aqui. Só o radar. Essa curvinha traiçoeira aqui. Gostei da 160, viu, mano? Porchão! Porchão! Escorri atrás de dinheiro, galera. Barato é louco, mano. Realizar seu sonho em cima de uma moto não é fácil, não. Criar sua família. Abaixo de chuva, sol. Frio. Calor, mano. Nunca vou esquecer 2014 o calor que fez aqui em São Paulo, velho. Teve até a crise hídrica. Tão quente que tava. Top! Motinha é top! Essa motinha aqui é do meu tio. Eu tô ligado que ela é amarrada, mano. Essas motinhas dá 130 na reta, mano. Acho que ela tem mais uma marcha. Tô de quarta. Vamos ver. É isso mesmo. 120 no bololô. O embaçado dessas motos aqui é que botou a quinta. Acabou a moto, velho. Ó, pode ver. Ela chegou a 120 de quarta. Aí de quinta, velho. Força é zero. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos de bololô. Fã 160. É aquela completinha com roda de liga frente a disco. Eu não manjo os modelos mais. Mas eu sei que tem umas bases cona ainda. De pedal, freio a lona. Essa aqui não. Essa aqui é partida, disco. Roda de liga. E a gente tá passando todo mundo. Vai dar trabalho até de 160. Acaba enrolado o percurso inteiro. Só me incomoda não ter buzina, mano. Mas nós desenrola. Se eu tivesse uma grana, eu acho que eu compraria uma motinha assim pro dia a dia, viu, mano. Já vou passar por aqui logo. Eita, caramba. O asfalto aqui tá... Sei lá como fizeram com o asfalto ali. Tudo ruído. É marcha, galera. É marcha, galera. Tem um monte de cone. Chacoalha a moto pra caramba o asfalto assim. É freio, a moto tem. Freiozinho bom, viu. Ela tá jogando pedra em mim, mano. E o Fusquinha... Quer dizer, o Fusquinha quebrou. Mas o capô dele tá aberto, mas não é o motor ali, né. E esse carro dando pipoca aí na frente. Carro que é esse. Cara, eu acho ridículo isso, mano. Olha. Horrível, cara. É um Audi A1. Nossa, é o Brian, mano. Olha isso. Tipo... Os pipoco é legal, cara. Igual o Golf GTI. Na troca é de marcha, tá ligado? Numa reduzida, dá uns pipoco igual a Z1000. Agora é isso ali que ele tá fazendo, tipo... Os programas pra dar pipoco sem o carro tá fazendo nada. Um monte de pipoco. Acho ridículo, velho. Mas... Cada um, cada um, né. Gosto. Cada um tem o seu. Continuar metendo marcha pra casa. Mas é isso, galera. Vai ser um vídeo aqui. Se você gostou, já sabe. Deixa o like. Se não for inscrito, aproveita. Se inscreve nesse canal maravilhoso. O Tio Chico fala que o canal dele é o pior canal do YouTube. Já eu tenho que dizer que o meu é o melhor canal do YouTube. Fazer o quê? Modesta parte, mas... Este canal é incrível. E é isso, galera. Tamo junto. Forte abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. E é o seguinte. Deixa aí nos comentários... O que você achou desse vídeo... De Funk 160. Famosa Bololo. Antigamente as motos do meu tio tinham Torbal, velho. Eu gosto do Torbal. Escapamento Torbal. Se eu tivesse um 160, óbvio que teria. Mas é isso. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.